Olá e bem-vindos a mais um episódio para reconhecerem os meus escritórios. E começamos aqui com esta primeira peça que é o aparador. Ele é lindo, é um aparador maravilhoso e se calhar vocês já estão a reconhecer. Eu tenho um exatamente igual, mas em preto no meu escritório. Este é o aparador Brasília, que este é branco, lacado branco com dourado. O do meu escritório é preto, lacado também com os pormenores a dourados. Mas, apesar de por fora serem iguais, por dentro da parte maravilhosa é que eu personalizei de acordo com a função que tenho aqui. Enquanto que o aparador do meu escritório serve mais de apoio para documentos, para organização, aqui este aparador serve como apoio, como bar, para pôr uma máquina de café, por isso já tem todas essas funcionalidades otimizadas e pensadas. E tal como as outras áreas, também fez toda a diferença a colocação aqui de papel de parede. Tal como eu já vos mencionei, todas as áreas têm um papel diferente de parede, mas todos são muito similares a nível de cores, a textura também acaba por ser tudo mesmo a ADN. Isso foi uma preocupação que a Bahia Original teve e muito bem pensado. O papel de parede também dá aquele aspecto mais luxuoso, mais requintado, que faz toda a diferença. Aqui ao lado temos também espelhos, que isso é um pedido especial meu, eu amo espelhos. Acho que os espelhos abrem logo a amplitude de qualquer sala, dá aquele ar bonito, luxuoso. E estes aqui não têm a moldura, quer dizer, o espelho próprio é que faz com os recortes a moldura. E eu acho que ele ainda fica mais bonito e elegante. Estas cadeiras, que na verdade isto nem é cadeira, é um cadeirão e acho que fica assim super imponente. Fica mesmo aquela sala de reuniões poderosa, linda. Estes cadeirões foram desenhados pela Bahia Original, produzidos pela Farimóvel. Eles são lindos, são assim aquele cadeirão robusto, envoludo, preto, com o dourado aqui, o metal dourado. As ficam, e são pesados, são mesmo bons, de boa qualidade, e as que dão aqui aquela imponência ao espaço e ao mesmo tempo dão calor por ser em veludo preto. O desafio de uma sala de reuniões, para mim, é tornar todo este espaço, que normalmente é mais frio, mais distante, num espaço mais quente e acolhedor. E eu acho que nós conseguimos isto nesta sala, através do papel de parede e da sua textura, através aqui das cadeiras e de ser de veludo, que é um tecido mais quente, e também o facto de ter tapete. Aqui o tapete é engraçado porque ele acaba por ser quase no mesmo tom do chão, acabamos por ter um tapete cinzento com o chão cinzento, mas faz toda a diferença, porque esta diferença de textura do tapete para o chão enriquece e traz calor. Esta mesa é maravilhosa. Ela é linda, é maravilhosa. Eu fiquei logo apaixonada quando me apresentaram o projeto. E ela é inspirada num hotel icónico em Singapura, Marina Bay Sands, penso que é assim o nome, porque não estou em erro. E foi inspirada em toda a sua arquitetura, em todo o seu design. Este mermoriado, estas pernas da mesa que atravessam por completo. E a mim também tem bastante simbolismo, porque isto quase que lembra o meu logo, mas separado. O meu logo é uma bola e parece quase que se separou as duas metades. E isto faz com que a mesa de reuniões, em certa medida, eu sinta que há aqui um fragmento do logo da empresa e para mim faz todo sentido. E assim fica apresentada a minha sala de reuniões, que é uma sala bastante híbrida, que dá para nós termos reuniões, hoje em dia mais por zoom. Tenho muita pena porque não dá para ver a bolusura disto ao vivo. Reuniões de equipa, ou até mesmo para convívios, para almoços. É uma sala bastante híbrida e que é bastante agradável. Por isso, continuem aí, que ainda nos falta revelar mais áreas.